Bom, hoje eu queria falar para vocês aqui a respeito das várias alterações que foram feitas aqui na nossa carabina e a principal dela é que hoje ela pode ser vendida como carabina, ela foi homologada por uma das grandes empresas, fabricantes de armas aqui no Brasil, então ela já pode ser vendida como carabina. Então ela já vem aqui com o logo gravado, com a numeração de série, enfim, tudo o que pede, uma carabina de linha, de fábrica, aqui ela teve que atender a esses requisitos. Bom, uma das imposições desse fabricante que nos autoriza a fabricar essa carabina é que o cano fosse um cano de procedência nacional. Então uma coisa que o pessoal vem me perguntando bastante, ah, mas que marca que é esse cano? Que cano que é esse? Bom, esse cano é o cano original dela, que foi fabricado especificamente para essa carabina, atendendo as especificações dela. Foi assim um período de testes que nós passamos, para poder encontrar um passo da raia ideal para essa carabina, para que ela pudesse tanto oferecer um resultado satisfatório em baixa velocidade, como em alta velocidade. Lembrando que em alta velocidade você vai estar usando chumbo pesado, para você poder atingir aí a energia de impacto que se espera. Bom pessoal, outra novidade aqui é o seguinte, o pessoal estava me cobrando bastante uma carabina que não tivesse tanta energia, porque muitos atiradores não necessitam dos 90 joules, que a válvula de alto fluxo atinge, eles queriam uma carabina assim mais tranquila, mais suave, com uma energia que ficasse entre 45 e 55 joules aproximadamente. Então foi desenvolvido também aqui um sistema de precursor de válvula. Esse precursor, esse conjunto aqui em particular, ele está montado aqui com um precursor de baixo fluxo, que ele tem uma saída mais estrangulada, e ele está também aqui com uma mola com um fio mais fino. Essa mola tem 1.6 milímetros de fio, o que dá um engatilhamento mais suave, ela não fica tão pesada para armar, e você tem aqui um curso de abertura da válvula um pouco mais curto. Então com isso você consegue uma autonomia maior nesse cilindro aqui. Esse daqui é o cilindro nacional que foi desenvolvido para ela. Outra novidade aqui é a soleira, a soleira toda em alumínio, anodizado, é um produto muito bem acabado. Então com esse cilindro aqui, com essa válvula de baixo fluxo, você consegue uma autonomia de 35 disparos, o que na minha opinião é muito bom para um cilindro de 150 cc. Bom pessoal, acho que é isso daí. Hoje ela já pode ser vendida, como já falei, na configuração de carabina montada, o que na minha opinião é uma forma mais prática de você adquirir, você que não tem um conhecimento muito grande de como montar o seu equipamento. O que já aconteceu já diversas vezes quando a pessoa compra o kit e quer montar a sua própria carabina. Às vezes pela falta de tempo que tem, o cidadão trabalha a semana toda e chega só no final de semana e ali vai mexer com a carabina e às vezes não consegue o resultado que gostaria. Bom, enfim, a carabina montada ela já vai toda ajustada, toda regulada, toda testada, todo o seu funcionamento. Então você recebe ela pronta para atirar. Mas é isso aí pessoal. Outra novidade é que a tecla do gatilho, ela agora é fabricada em aço carbono, então ela tem um parafuso aqui atrás que permite que você faça um ajuste aqui de elevação, de tanto subir como descer. E quanto mais baixa ela estiver, mais leve fica o gatilho e com um curso maior. Quanto mais alta ela estiver, um pouco mais pesado fica o gatilho, porém com um curso menor. Bom pessoal, eu acho que é isso daí. Da parte estrutural não foi mexido em nada, ela continua sendo a mesma. Alguns detalhes que atendem a segurança, existem normas de segurança para que você possa colocar uma carabina em linha de fabricação. O próprio exército exige essas normas de segurança, então a gente teve que fazer alguns acertos, algumas adaptações, peso de gatilho, laudo de cilindro que teve que ser enviado. Enfim, apesar de eles fazerem todo o teste de segurança na arma, isso tudo tem que estar documentado. Bom pessoal, é isso daí. Então agora a gente vai fazer aqui um teste de velocidade, com essa carabina montada com um conjunto de baixo fluxo. Eu vou ligar aqui o cronógrafo para a gente fazer essa medição. Então está aqui, chumbo de 1 grama, já está calibrado para o chumbo de 1 grama, o chumbo que a gente vai usar é esse daqui, é o Tecnogun de 1 grama. E é isso aí, vamos ver que velocidade que ela mostra para a gente. E é isso aí, vamos ver. E é isso aí pessoal, 10 disparos. Uma coisa que eu esqueci de falar, a hora que estava fazendo aqui o teste de velocidade, é a pressão que estava o cilindro, tá? Naquela ocasião o cilindro estava com 22 MPa, então foi dado uma recarga nele, e ele continua agora com os 22 MPa, para a gente fazer aqui o teste de agrupamento. E a mola também, que estava na tensão mínima, certo? E eu vou deixar aqui na tensão mínima. Bom, tive que improvisar um apoio aqui, porque aquele outro apoio não deu certo. Bom, o chumbo que eu vou usar é o mesmo, e os alvos estão ali, a uma distância de 25 metros. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Bom, é isso aí pessoal, eu contei aqui para volta de 15 tiros aproximadamente, tá? Então, dos 22 MPa ela caiu para 15 MPa. Isso significa que a gente consegue dar aqui mais uns 15 disparos, que vai cair aproximadamente para uns 5 MPa. O ideal é não deixar zerar a carga da carabina, do cilindro, porque senão isso dificulta o abastecimento. Lembrando que esse cilindro pequeno aqui, para você abastecer ele com uma bomba manual, é uma tarefa bem mais simples do que você abastecer um cilindro de 450 CT. Certo? Bom pessoal, vamos lá ver como que ficou esse agrupamento. Eu gosto muito desse chumbinho aqui. É um chumbinho barato e um chumbinho de boa qualidade. Aqui na minha cidade eu costumo pagar em torno aí de 30 reais uma latinha dele. Não é um chumbo caro, é um chumbo que dá para você brincar à vontade. Então vamos lá. Então aqui pessoal, esse aqui é o primeiro alvo, tá? Onde foi dado a maioria dos disparos. Depois eu mudei para cá e eu não sei porque quando você muda de posição assim parece que dá uma diferença, né? Bom, mas enfim. Tá aqui, deve ter por volta de uns 10 tiros aqui aproximadamente, tá? Bom pessoal, ficaram tudo aqui dentro de um círculo de uma polegada. isso a 25 metros de distância. Está lá a carabina no apoio, como vocês podem ver. Então, é... Bom pessoal, eu achei isso fantástico, um agrupamento excelente para um cano aí de 19 polegadas. E uma energia de 45, variando entre 45 e 55 joules a 25 metros de distância. Praticamente um tiro dentro do outro. Certo pessoal? Então essa é a qualidade do cano nacional que a gente está usando. Fantástica! Certo pessoal? Os próximos testes a gente vai fazer agora com uma velocidade mais alta, já com a válvula de alto fluxo. Mas hoje foi aqui com a válvula de baixo fluxo. Certo pessoal? Muito obrigado!